Hoje eu vim tirar uma dúvida de vocês, dois hidratantes da mesma marca, embalagem com cores parecidas, muita gente confunde, comenta nos vídeos que comprou errado, mas ao assistir esse vídeo você vai entender direitinho quais são as semelhanças e diferenças entre os hidratantes da Dermotivin. Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado e Dermotivin Benzac Oil Control. Já perdi as contas de quantas mensagens chegam pra mim com dúvidas de pessoas que compraram errado. Se você não me conhece, eu sou Cici Mendes, seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza. Aqui você vai encontrar a resenha individual de cada um dos hidratantes, vou deixar na tela final, pra você também assistir, ver a aplicação de cada um no meu rosto, conhecer com mais detalhes, porque nesse vídeo aqui eu vou focar em te explicar o papel de cada um, a diferença e qual que você deve comprar. E eu quero te fazer um pedido antes de começar, pra você já deixar seu like no vídeo, deixe o like, já apoie o canal, se inscreva também pra mais vídeos, e me siga também no Instagram e TikTok, sou arroba Cirlane Mendes nas duas redes. E é claro que os conteúdos por lá são exclusivos. Vamos começar pelo primeiro que eu testei, fiz resenha há alguns anos aqui no canal, Dermotivin Benzaki Oil Control, que é um hidratante matificante. É um hidratante pensado, formulado pra peles mistas, peles oleosas, com a função de entregar uma pele mate, gente. A principal característica desse produto é a matificação da pele. Pra você que gosta daquela pele sequinha, mate, sem brilho, esse é o produto. E nele, a Dermotivin promete controle de brilho por tempo prolongado, redução do tamanho dos poros. Pra você que tem pele oleosa e tem os poros muito aparentes, vai te ajudar também a minimizar a aparência dos poros. Também promete toque seco e leve. É um hidratante que fica bem sequinho, levinho, com características que quem tem pele oleosa ama. E também tem efeito primer. Você pode usá-lo antes da maquiagem, que ele vai te entregar uma hidratação na medida pra pele oleosa. Vai deixar seus poros mais fechadinhos, como um bom primer pra pele oleosa. Geralmente faz aquela pele mais lisinha, poros fechadinhos. Vai fazer essa maquiagem durar mais, porque durante o tempo que você estiver com essa make, ele vai estar ajudando ali no controle da oleosidade. Inclusive, a Dermotivin destaca aqui, que auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas. Então percebam aí que é um grande aliado de quem tem pele oleosa e principalmente pele muito oleosa. E agora vamos falar do Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado. Já percebam a diferença na embalagem. O Dermotivin Benzac Óleo Control tem essa embalagem bisnaguinha. E o Dermotivin Benzac Microbioma é a embalagem PAMP, ó. Inclusive, esses dias eu estive na farmácia e eles ficam um do lado do outro dentro da caixinha. Então é muito fácil de confundir. Mas com esse vídeo aqui, ó, você já tá entendendo a diferença. E não vai passar essa raiva de comprar errado. Então bora lá, vamos falar do Microbioma Equilibrado, que foi o segundo que eu testei. E a resenha está também na tela final pra você. É um gel creme hidratante, ideal pra quem tem pele acneica. Promove alívio imediato para o desconforto da pele acneica. Quem tem pele acneica sabe que às vezes a pele fica muito irritada. Então esse produto ajuda nesse desconforto. Promove o equilíbrio do microbioma natural da pele. O nome já diz tudo. Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado. Ultimamente tem se falado muito sobre microbiota, barreira de proteção da pele. Sobre a importância de fortalecer a barreira natural de proteção da nossa pele. E esse produto tem essa função. Na fórmula nós temos tecnologia derivada de prebióticos. Que vai atuar, gente, nessa questão que eu gosto muito. De proteção da barreira natural da nossa pele. E entrega hidratação prolongada por 24 horas. Lembrem que o Dermotivin Benzac Oil Control promete 12 horas de controle de oleosidade. Deixar a pele sequinha por mais tempo. Já o Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado promete 12 horas de hidratação. Já dá pra ver aí, gente. Olha essa diferença. Focado em entregar matificação, controle de oleosidade por longo tempo. Focado em entregar hidratação prolongada. Explicada a proposta de cada um. Se você tem pele oleosa, principalmente muito oleosa. Você vai escolher pra sua pele o Dermotivin Benzac Oil Control. Ele vai te entregar uma hidratação mais leve, tá, gente? Não é hidratante potente. É uma hidratação na medida pra pele oleosa. Mas vai te entregar um controle de oleosidade bacana por até 12 horas. E também poros mais fechadinhos. É aquele produto tudo que quem tem pele muito oleosa ou está em cidades quentes quer para o acabamento da pele. Então, ele é pra você da pele oleosa, muito oleosa. Você que ama aí o acabamento bem sequinho. Dermotivin Benzac Microbioma Equilibrado. Cuidado. É um cuidado para a barreira natural de proteção da pele. Equilíbrio do pH. Não é um hidratante somente pra pele acneica. Apesar dele beneficiar muito pele acneica. É pra você que procura um fortalecedor de barreira da pele. Você que já sabe a importância desse equilíbrio. De fortalecer a barreira natural de proteção da pele. E ter hidratação prolongada. Se eu tivesse que fazer um ranking dos hidratantes mais potentes que eu já usei. Ele entraria na lista. Porque realmente entrega uma hidratação muito boa. E uma hidratação prolongada. Então, gente. Pele acneica e foco em hidratação. Esse aqui. Agora ficou claro pra vocês a diferença. Lembrem-se de olhar bem a embalagem antes de pegar na farmácia. E me contem aqui nos comentários. Ainda ficou alguma dúvida? Me conta também se você foi uma das pessoas que comprou errado. Que mandou mensagem falando que estava com dúvidas. E se você também já usou. Conta pra gente a experiência de uso. Como foram os resultados na sua pele. Na minha pele foi muito bom. Eu amei os dois. Por quê? Eu tenho pele oleosa e também tenho pele acneica. Os dois funcionaram muito bem. Mas cada um funcionou na sua função. Funcionou naquele momento que a minha pele estava passando. Bem dentro do que eu expliquei pra vocês. São produtos excelentes. Mas que cada um tem a sua função. E vai atuar de acordo com o seu tipo de pele. E se você quiser comprar esses produtos online. Vou deixar aqui pra vocês no box de informações. Links pra compra. Vou deixar também cupom de desconto. Quando você compra nesses links. Além de comprar em lojas oficiais. E ainda receber esses cupons. Você ajuda muito o canal. Então clique aqui. E dê preferência dos links que estão aqui embaixo. E se você ainda não deixou seu like. Essa é a sua hora. Para tudo. Deixe seu like. Seu joinha. Se inscreva no canal para mais vídeos. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.